Oi pessoal, um abraço a todos! Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, nação colorada! Tem desfalque de última hora para o jogo contra o Atlético Paranaense, hein? Vamos tentar projetar e montar esse time do Internacional, tem o palpite do vaga, tudo, 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 tudo a partir de agora. Neste conteúdo saiu a lista dos jogadores relacionados, caçaram o X9, vamos falar sobre isso neste conteúdo para quitaboletos.com.br quitaboletos.com.br na parceria aqui no canal do Vaguinha. Quitaboletos.com.br vai pagar o teu boleto, é simples. Tu tem uma dívida, aquela dívida que está incomodando, que interfere na família, é uma dor de cabeça, tu não consegue desempenhar em nada porque tu tem essa dívida. E tu não tem dinheiro para pagar água, luz, telefone, internet, entrega na mão da Quitaboletos, meu amigo. Quitaboletos.com.br, quitaboletos.com.br, quita a tua dívida. Está precisando fazer um PIX para alguém que tu prometeu? Não tem dinheiro? Está aquele mal-estar para um familiar, para um amigo? Quitaboletos.com.br vai lá e vai fazer o PIX. Resolve essa situação. Depois tu parcela com as menores taxas do mercado, quitaboletos.com.br, Campanharo está fora do jogo contra o Atlético Paranaense. Eu gostei muito do Campanharo contra o Flamengo, depois ele começou a sentir desgaste físico, já não foi tão bem contra o Goiás, não foi tão bem contra o Nacional e não foi bem também lá contra o São Paulo. Ninguém foi bem contra o São Paulo, mas eu gostei dele. Eu achei que com a visão de jogo dele, com a saída de bola um pouco melhor qualificada, ou mais qualificada, o time melhorou em relação ao time que vinha jogando ontem. Por isso eu considero o Campanharo um desfalque importante e torço pela recuperação dele, porque eu acho que hoje ele é o melhor cinco que tem no estádio Beira Rio. Então vai jogar o Johnny, Vaguinha? Não, o Johnny está fora também. Recebi a lista dos jogadores relacionados aqui. Johnny não enfrenta o Atlético Paranaense. Boa recuperação para o Johnny, que ele consiga se recuperar rapidamente para exercer a sua profissão. Correto? Mas eu não lamento a ausência do Johnny, não lamento a ausência dele. Acho que o Johnny hoje é, no máximo, jogador para a reserva do Internacional, vocês sabem a minha opinião. No mais, todos os jogadores disponíveis, em relação ao último jogo, estão à disposição do técnico Mano Menezes, que vai fazer opções, evidentemente, em relação àqueles que estão mais desgastados. Quais os jogadores que o Mano tem citado? Vitão, René, Alain Patrick, os principais. E Wanderson, também que tem uma sequência legal aí, tá, de jogos. Eles podem, todos juntos, serem preservados? Não acredito. Aliás, caçaram o X9, caçaram o cara que passa as escalações lá no Internacional. Acharam ele. Ou ele se deu conta que o negócio tava, o cerco tava se fechando pra ele, e ele passou, parou de soltar. Então, não sabemos a escalação do time do Internacional para o duelo contra o Atlético Paranaense. Mas vamos imaginar o seguinte, desses quatro, dois podem ser preservados, tá? Eu acho que o Mano não preserva todo mundo. Podem ser preservados, tá? Eu acredito que daqui a pouco o Alan Patrick possa, de novo, começar o jogo no banco de reservas, tá? Embora o Alan Patrick tenha dito que não, que não tem problema de desgaste, não tem nada disso, tá? E eu também acho que daqui a pouco ele pode colocar um time com o Rodrigo Moledo e Mercado na zaga. E o Vitão dando uma seguradinha no banco de reservas, tá? Eu vou fazer uma projeção aqui, tá? O Globosport.com tem uma informação de que Kehler será o goleiro titular. Então, vamos lá. Kehler. Igor Gomes ou Bustos vai depender do que tá à frente dele ali. Se vai ser o Maurício por dentro ou o Maurício pelo lado, com o Pedro Henrique fechando pelo lado, ou centroavante. Não sei. Eu acho que ele vai com Bustos, tá? Acho que o Mano escala Bustos. Bustos, Moledo, Mercado e René. Aí o meio campo. Aqui começa o problema. Ele não tem o Johnny e não tem o Campanharo, tá? E o Mano não gosta muito do Matheus Dias. Essa aqui é a grande verdade. Pelo menos as ações do Mano mostram isso. Ele bota o cara e tira o cara. Mas vamos lá. Baralhas também foi terrível. Então, teria lugar aqui para Matheus Dias. Matheus Dias e Baralhas. Baralhas, dando um peso maior ao meio campo. Aí à frente deles, Maurício, Alan Patrick. Maurício, Alan Patrick e Wanderson. E eu tenho uma dúvida em relação a quem será o centroavante, tá? À disposição do Mano, Luiz Adriano e Luca. E eu não sei se não vai o Pedro Henrique aqui, tá? Não sei. Tenho minhas dúvidas aqui se não vai o Pedro Henrique. Meu palpite para o jogo. Telzito Fabuloso estará indo para o jogo. Estará comigo no estádio Beira Rio. E o Telzito Fabuloso tem 100% de aproveitamento. Então, tomara que o pé quente dele nos ajude. Vamos com o Inter. Eu estou apostando aqui numa vitória do Internacional por 2x1. Aquela vitória sofrida no final. Como é a cara do Internacional jogando. Se bem que no Beira Rio, né? Bom, tem sido difícil também. Foi assim contra o Goiás. Então, meu palpite continua sendo de 2x1. Tá legal? Repercussão completa aqui no canal do Vaguinha.